Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Quero estar mostrando para vocês hoje um presente maravilhoso que eu ganhei do meu esposo, um presente que eu gostei muito e vai ser de muita importância para mim aqui. Ele me deu de presente e vocês não vão acreditar, que maravilha! Vai facilitar muito para mim cortar meus tronquinhos. Olha só, pessoal, quero estar mostrando para vocês, tá bom? Vou estar dividindo com vocês, espera só um pouquinho. Olha só, pessoal, que maravilha! Olha só! Pessoal, olha que maravilha que ele me deu! Uma mini serrinha de mão. Gente, eu fiquei tão feliz porque eu queria tanto uma dessa e o mais bom ainda, pessoal, que é a bateria. Isso aqui é a bateria. Então, ficou muito bom, muito legal, pessoal, para mim. Mexer com a minha galinha vai ser muito legal. Olha só, hoje vou fazer o teste com ele. Quero estar mostrando para vocês, vou estar cortando uns galinhas do meu sanção do campo que eu ganhei. E o mais legal, pessoal, que vem até numa maletinha. Olha que presente maravilhoso que eu ganhei dele, tá? Quero estar dividindo com vocês. Eu gostei muito e quero estar dividindo com vocês. Olha que bacana! Vamos ver se ele vai estar funcionando legalzinho. Tá bom, pessoal? Vou estar mostrando, cortando um galinho que eu vou plantar. Hoje vou plantar algumas, ó. Estou um pouco com medo. Funcionar, funciona, né, pessoal? Muito bom! Agora está cortando uns galinhas aqui, ó. Eu vou colocar umas que estão em umas raízes já bem antigas. Tá colocando essas aqui que é tão linda. Ela está brotando aqui, ó. Está saindo os brotos. E eu quero estar mostrando para vocês, tá bom? Vamos ver se está dando para aparecer, ó. Está soltando os brotinhos aqui, ó. Vou estar colocando ela numa madeira melhor. Essa madeira aqui já está bem mais velha. Vou colocar numa madeirinha bonitinha. Porque eu ganhei um em sanção do campo. Olha só que tronquinho bacana. Tem um tronquinho aqui, ó. Olha. Tá cortando uns pedacinhos, ó. Tem uns tronquinhos bem acertadinhos aqui. Tá colocando ela. Tem uns aqui que eu vou tirar as cascas. É aquela madeira vermelha. Olha, sanção do campo. É uma madeira muito boa, né, para pôr as orquídeas. Tá pondo algumas delas nos tronquinhos. Que eu acho que é bem melhor, né, pessoal? Nos troncos. Tem aqueles vazinhos. Tem essa outra aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, essa sofonite cerno aqui, ó. Tá no vazinho, mas tinha uns mandrovazinhos. Umas mini lagartinhas comendo ela após a chuva. Vou estar tirando ela daqui. Ela estava num vazinho de barro. Caiu, quebrou, coloquei nesse. Mas ela já está soltando as raízes bonitas. Vou colocar na madeirinha que ela vai ficar bem melhor. Tá mostrando para vocês aqui. Vou fazer o teste agora, hein, pessoal. Confesso que eu estou um pouco com medo de mexer com essa maquininha. Mas vamos lá, né? Vamos ver que vai funcionar aqui. Cortar um pedacinho aqui, ó. Tronquinho. Tá mostrando para vocês aqui, tá, pessoal? Vamos ver se eu acerto aqui, hein? Vamos lá. Um, dois e já. Muito bom, pessoal. Gostei, ó. Cerrou legal. Agora sim, hein, ó. Fiz um tronquinho belezinha. Agora vou estar esse tronquinho que vou colocar um preguinho. Fazer um arranjinho para colocar essa aqui, ó. Vai ficar muito fofinha, né? Espero que vocês estejam gostando, pessoal. Quero estar dividindo com vocês esse meu belo presente que eu ganhei do meu amado, tá? Espero que vocês estejam gostando. Deixa seu like aí no vídeo, tá bom? Deixa aí que a gente agradece, tá bom, pessoal? Espero que... Agora vou estar mostrando o que eu vou fazer com essa daqui, ó. Vou tirar essa daqui. E vou colocar em outro tronquinho também. Essa daqui eu quero ver se eu vou fazer um... Porque ela não está enraizando nessa madeira aqui, ó. Está sem raiz nenhuma aqui, olha. Está vendo? Ó. Não está enraizando. Ela está bem bonitinha, mas é porque ela é da natureza mesmo. Nessas aqui são aquelas nativas daquele caule bem lilásinho. Muito linda. Vou estar pondo ela ou numa árvore ou num tronquinho mesmo. Não sei se eu corto mais um tronquinho desse sanção pra colocar ela também. Creio que talvez um pedacinho de sanção desse aqui ela vai ficar melhor também. Ah, lá vai eu agora, né, pessoal? Com vários sançãozinhos pra lá e sanção pra cá, né? Ha, 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 ha. Ô, legal. Esse aqui foi um vizinho que tirou, né? Que eu já falei pra vocês. Tirou de uma cerca viva dele. Cortou todos os sanção que vai fazer também em um alambrado. E teve que tirar o sanção do campo que estava. E já estava bem árvores gigante. Mas eu achei ela uma madeira tão linda. Olha só que madeira bem vermelhinha, né? Tão linda. Olha os miolinhos. Um incerninho forte mesmo. Ver se eu vou estar aproveitando o máximo dessa madeira aqui, pessoal. Tem mais uns troncos maiores ali. Aí eu quero estar usando pra plantar minhas orquídeas, né? Que vai ficar muito bonito. Pessoal, então é isso, tá? Quero estar mostrando pra vocês esse presente, dividindo com vocês. Meu belo presente que eu ganhei do meu esposo. Que é uma serrinha de mão elétrica de bateria, né? Carrega a bateria e coloca. Muito bom. E eu estar dividindo com vocês meu presente, tá? Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal.